Hum, quem duvidou? Eu vou! Jonathan Azevedo, revelação da TV Globo, anunciou Vou ser papai! Com quem? Será uma global? Fala galerinha do Bloco Social! O ator Jonathan Azevedo anunciou nesta última segunda-feira 2 em seu Instagram Que será papai! Isso mesmo! Muitos duvidaram, mas Jonathan Azevedo vai ser papai! Será de um menino? De uma menina? Além da novidade, ele também explicou que a gravidez ocorreu após algumas, em abre aspas, saída com uma amiga Com quem ele não tinha nenhum tipo de relacionamento oficial Segundo ele, Maria Patrícia é uma amiga já faz um tempo Nunca tivemos um relacionamento sério, mas ficamos algumas vezes Aconteceu, ela engravidou e vamos cuidar desse filho com muito amor e respeito Contou o ator global, o colunista do Fofocalizando, Léo Dias E completou, gente, é muito louco, difícil explicar o que eu estou sentindo É uma avalanche de sentimentos, uma ansiedade sem tamanho Não vejo a hora de ter meu filho em meus braços É uma coisa certa, estou muito feliz Ele terminou agradecendo a todo mundo que acreditou que ele ia ser papai, que ele ia ser feliz Talento não lhe falta, todo mundo sabe que ele brilha em qualquer papel que faz na Globo ou no cinema E aí, agora, para completar sua felicidade, ele vai ser papai de um menino ou de uma menina Bom, a gente vai torcendo é que ele seja muito feliz, que ele continue levando muito talento à TV, ao cinema, ao teatro Curte, comenta, compartilha Gostou da ideia? Bloco social Tchau, tchau